Olha, basicamente, não há muito de extraordinário para te contar no meu período académico. Basicamente foi um aluno super normal, abaixo da média, ok? Muito abaixo da média. Mas houve uma coisa muito, muito importante no meu percurso académico, ou talvez duas coisas muito importantes. Primeiro foi, durante o meu percurso académico eu conheci a minha mulher, a minha esposa, ok? Portanto, isto em 2004, ok? E depois também aconteceu algo que viria a marcar todo o meu percurso profissional, que foi ter reprovado no décimo ano, ok? E tipicamente, quando tens 15, 16 anos, ou whatever a idade que tens, reprovar para ti é um marco de falhar, de falhanço. E esse tipo de marcos, tu não estás preparado, e hoje fala-se muito em falhar, e falhar é bom, e falhar faz-te melhor, e todo esse tipo de coisas. Mas se nós recuarmos a 2002, onde não existe Facebook, onde não existe YouTube, e tu não ouves ninguém dizer que falhar é bom, isso é muito mau, ok? E esse foi o meu primeiro grande choque de falhar, ok? É, pá, e agora? Eu falhei, eu sou pior que os outros. E então eu fiz um compromisso quase que inconsciente para mim mesmo, a dizer, isto nunca mais me vai voltar a acontecer. Eu nunca mais posso falhar. Eu tenho que dar tudo por tudo para ter sempre sucesso. E a verdade é que depois fiz um percurso académico relativamente bom, ou muito acima daquilo que eu tinha feito anteriormente, ok? E quando entrei na faculdade, e apesar de ter feito aquele compromisso comigo que tu nunca mais vais falhar, por falta de informação, ok, eu cometi novamente um erro, que foi quando eu me candidato à faculdade, super confiante nas minhas capacidades, eu apenas me inscrevo numa faculdade, num único curso. Ok? O que é que aconteceu? Naquele ano, a média daquele curso subiu três valores. Ok? Ou seja, eu não entrei na faculdade que queria e não entrei no curso que queria. Então eu tive que arranjar uma alternativa. Numa segunda fase, inscrevi-me, entretei, entretanto, num outro curso, que era de contabilidade, eu queria ter ido na altura para a área de gestão, ok? E depois fui para a contabilidade. E noutra cidade, Braga versus Porto. E, by the way, a minha esposa, nós tínhamos combinado que íamos os dois para Braga, de repente, aliás, ela queria entrar no Porto e disse não, não, mas eu só consigo entrar em Braga, bora para Braga, ela vai para Braga, ela entra em Braga e eu não consigo entrar em Braga, ok? E eu só entro no Porto, portanto, tudo me corria bem, ok? E o que é que... Então eu fui estudar para o Porto, mas o que eu defini foi, já que eu estou agora neste curso, pá, vou tirar o máximo do proveito disto e nem que depois eu queira mudar. O que aconteceu é que comecei-me a apaixonar um bocadinho pela parte dos números, pela parte das contas, tudo isso, e acabei de decidir tirar na mesma o curso onde eu estava, ok? E fiz na mesma lá o curso. E eu nunca lutei para ser o melhor aluno da faculdade, o melhor aluno da turma, isso não me interessava, porque o curso para mim era só um meio para eu chegar a alguma coisa, um caminho para eu chegar a alguma coisa. Mas no dia em que eu entrei no trabalho, no mercado profissional, e mais uma vez fiz... Pá, eu sempre comitando os mesmos erros, por incrível que pareça. Porquê? Porque quando cheguei à altura das entrevistas, também só queria ir para uma empresa. Era aquela empresa. Portanto, é uma mulher, era um curso e era um trabalho. O trabalho e o curso correram mal, a única coisa que correu bem foi a mulher. Ok? Que está comigo até hoje, espero que continue comigo. Ok? Mas, basicamente, não entrei na empresa que queria, uma vez mais, ok? e fui para uma terceira escolha, digamos, ok? Entro numa grande empresa, que era o grupo Sonai, a Sonai.com, na altura. Fui trabalhar diretamente para o departamento financeiro da Sonai.com, portanto, era um cargo relativamente porreiro, onde tinha uma empresa onde tinha, apesar de tudo que podem dizer, é uma empresa onde eu tenho muita oportunidade de crescer, muita oportunidade, muita diversidade, possibilidade de fazer carreira em zig-zag, um montão de coisas. Então, fiz trabalhar lá durante 5 anos, no grupo Sonai, depois com a fusão das empresas, até que há uma altura que, pá, eu começo a ver o meu percurso a 10 anos, a 15 anos, para a frente, e eu disse, nunca mais lá chego ao meu objetivo. E eu, tipicamente, eu tenho aprendido às vezes que ganhar dinheiro não significa trabalhar muito, mas naquela altura eu só conhecia trabalhar muito para tentar subir. E a verdade é que isso mostrou-me que isso é possível. Trabalhando muito, eu quando estava na faculdade, o meu sonho era, ok, se acaba a faculdade, o meu objetivo é arranjar grande empresa, de renome, aquela que os pais sentem orgulho. Ah, o meu filho trabalha ali, ok? Até pode ser quase o moço das fotocópias, mas está dentro da Sonai. Ah, o meu filho trabalha na Sonai. 2 mil, 3 mil, 4 mil funcionários, o meu filho trabalha na Sonai. Ok? Portanto, esse era um bocado o meu objetivo. E depois há aquelas coisas básicas, o ter carro da empresa, não é? E ter um bom cargo, um bom salário, pá, e está porreiro. A verdade é que consegui isso em 3 anos e eu na altura, eu lembro-me que entrei a ganhar muito pouco para um licenciado, na altura, aquelas coisas todas da... O que é que diz o mercado? Quanto é que ganho um recém-licenciado? Mas em 3, 4 anos, consegui triplicar o meu ordenado, ok? E tinha carro da empresa. E quando tu chegas a esse patamar, tu achas que... pá, ok, está porreiro, meu. Fiz. As oportunidades vão aumentando. Na altura, houve um programa interno na empresa e como é que eu soltei da área financeira para a área comercial? Porque eu nem sempre fui as comercialóide. Ok? Eu já fui só um gajo do Excel. Ok? Já fui só um gajo do Excel, já fui um gajo que é números. Ok? 50 menos 25 é 25. Não é 24.5 Não é 25.5 É 25. Então quando eu estou na área financeira há um programa interno dentro da empresa. Na altura, a Otimos, era... Porque eu trabalhava dentro da Sona E-Com mas era serviços partilhados. E na altura, trabalhava mais com a Otimos e na altura há um programa interno. A Otimos era sponsor do Ignite. Ok? Aqui no LX Factory. Ok? Onde passou-se aqui a edição. E basicamente há um concurso de ideias dentro da empresa. Ok? A malta toda da Candidata-se e a expectativa das pessoas qual é? É que bem, se há um concurso de ideias isto vai ser dominado pela malta do marketing ou pela malta da comercial. De repente aparece lá um gajo da financeira. Pá, e aquilo... E aquilo porque eu... Correu-me muito bem a apresentação. Foi uma apresentação para 200 e tal pessoas da empresa onde na primeira fila estava a administração toda da empresa. Ok? E a apresentação correu-me tão, tão, tão bem e as pessoas acho que nunca perceberam porquê. Porque havia uma peça que ninguém conseguia perceber. Era a paixão que eu tinha pela Ótimos. Pá, eu era daqueles que o meu sangue é laranja. E eu dava tudo para aquela empresa. Ok? Eu posso-vos dizer que durante um ano, um ano, eu fui trabalhar todos os fins de semana. Exceto dois. Porque o Natal calhou um fim de semana e o Ano Novo também. Eu fui trabalhar todos os fins de semana. E tinha de ir para o escritório porque não havia computador. Não havia portátil. Em 2008, só os menas já tinham portátil. Nós era um computador fixo. E eu fazia 40 quilómetros para cada lado ao fim de semana para ir trabalhar sem ganhar nada. Ganhava zero. Não há horas extras no mundo, só não há. Eu ia todos os dias porque eu acreditava que a forma que eu tenho, se eu me quiser diferenciar numa empresa com 2 mil, 3 mil, 4 mil colaboradores, a única forma que eu conheço, porque eu não conheço outra, e vou dizer porquê que eu não conheço outro. Não sei jogar golfe, póker aprendi há algum tempo atrás, pá, não faço viagens à China para feiras tech. Pá, era um gajo super normal que tinha feito duas ou três viagens na minha vida. By the way, tinha feito Erasmus e 80% das viagens tinha sido feita em Erasmus. Ok? E portanto, eu percebi que a única forma que eu tenho de fazer isto é trabalhar muito. Eu tenho de trabalhar mais do que os outros. Por quê? Das duas uma. Ou tu naches com com índice de inteligência superior à média, pá, e és subredotado e portanto, chegas às coisas primeiro que os outros. Ou então, se tu quiseres ser inteligente, a maneira é o trabalho e é que tu trabalhas mais com os outros. E esse sempre foi muito o meu compromisso, pá. E eu dedicava mesmo muito tempo a trabalhar. Eu saía do escritório às 10, 11 horas da noite e no dia a seguir chegava lá às vezes primeiro que as outras pessoas. E quando alguém me perguntava pá, o que é que há para fazer? Eu ofereci-me, eu fico com essa área, eu absorvia trabalho. E em dois anos estava a liderar já uma equipa com quatro pessoas. Liderar, mais ou menos, liderar e ser chefe de equipa são coisas diferentes. Mas by the way, tinha quatro pessoas a trabalhar junto comigo. E às vezes as pessoas dizem, o chefe gosta muito dele. Pois gosta porque trabalha muito. Porque trabalha mais que os outros. E quando sento essas pessoas e hoje consigo ver essa diferença. Claro que eu aposto, eu aposto muito mais nas pessoas que têm um maior compromisso que a empresa do que outras pessoas que não têm esse compromisso que a empresa. E também por essa aprendizagem que eu tive, foi essa forma que me moldou hoje muito para aquilo que é o swonky. E o compromisso que as pessoas têm que ter quando querem trabalhar no swonky. Não é fancy trabalhar no swonky. É um caos trabalhar no swonky. Completo. Mas voltando voltando a essa parte. Então há esse concurso de ideias. Eu venho cá ao LX Factory. Aquilo corre muito bem. Passado nem um mês eu estava a receber duas propostas de duas áreas comerciais dentro da empresa. Uma que tinha 80% do negócio da empresa que era a área móvel. E depois outra que tinha uma área mais pequena mas que tinha um projeto mais alicente para mim. E então eu decidi ir para a área mais pequena porque ia ser o e não um. E pronto. E aí as coisas começaram efetivamente a eu ter mais projeção dentro da empresa. Estive na área do retalho. Viajava pelo país inteiro. Comecei a trabalhar à força de vendas. E foi aí que eu comecei a perceber um bocadinho como é que se trabalha as pessoas. Como é que se leva as pessoas a atingir os resultados. O que é que as motiva. E qual é que é o compromisso que tu tens que ter com elas e que todos têm que se sentir. Imagina. Eu não sei jogar xadrez. Mas eu sei que no xadrez há peças umas são mais importantes que as outras. E a única forma de teres uma equipa a trabalhar contigo é dizeres que isto não é um tabuleiro de xadrez. É jogar damas. Todas as peças são iguais. E foi aí que eu comecei a perceber algumas coisas que estavam adormecidas em mim. Porque eu não acredito que a gente nasça empreendedor ou que nasce a querer montar uma empresa. As coisas vão acontecendo. Aliás, quando eu estava na faculdade se algum dia alguém me perguntasse tu queres ser numa empresa? Não, eu quero trabalhar para os outros. A responsabilidade dos outros, o salário é meu. By the way, eu entrego. Mas eu não quero essa responsabilidade. Porque quando nós decidimos montar uma empresa nas cinco primeiras coisas que nós pensámos nunca pensámos em pagar impostos nem em pagar salários. Nunca pensámos nisso. Só pensámos nas outras coisas todas. E by the way essas cinco coisas é ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico. São as cinco coisas que a gente pensa. E pronto, aí o percurso estava, as coisas, eu senti que às vezes estavam a correr muito bem. Eu tive a sorte de ser liderado por três grandes chefes, três grandes líderes dentro da empresa enquanto lá estive. Até um dia que eu achava que, ok, eu começo aqui a atingir uma oportunidade de crescimento. Tenho aqui uma oportunidade de crescimento e há um dia por uma decisão pessoal eu decidi sair da empresa. Quase do dia para a noite. Na altura, a minha namorada já estava a viver fora do país, porque é enfermeira e, portanto, como quase todos os enfermeiros teve que emigrar. E ela já estava em Inglaterra há dois anos e a solução era eu continuava a trabalhar cá, ela continuava a trabalhar lá, os dois tínhamos um salário porreiro mas não estávamos juntos. E eu trabalho em qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. E, portanto, nunca me agarrei a cargos, nunca me agarrei a nada. Então, decidi sair com sete, avisei a empresa com sete meses de antecedência a dizer em agosto vou sair. Foi em janeiro e disse em agosto vou sair. E, pronto, aí meti a minha carta de despedimento, continuei a trabalhar imenso dentro da empresa. Eu lembro-me que depois nós já estávamos cá no edifício da Nosa ali naquela avenida, tinha alvalado e eu lembro-me que eram quatro, quatro e quarenta e cinco da manhã e eu estava sentado num sofá a olhar para a Nacional e a dizer acabou aqui o meu percurso. E, passada uma semana, ainda já tinha acabado o meu contrato com a empresa mas eu ainda vinha para Lisboa para passar trabalho às outras pessoas e já não estava a ganhar nada por isso. Continuava a sentir um compromisso com a empresa e, de um ponto de vista profissional, gostou-me porque eu gostava verdadeiramente de estar lá e de estar nessa empresa e porque eu sentia aquilo como meu. Eu acho que isso é que é um bocadinho aquilo que nos molda hoje, quando nós estamos num projeto, quando estamos a trabalhar com alguém. Despedi-me, casei e fui viver para outro país. e o Polana era muito simples, uma vez mais, portanto, estava tudo controlado. Uma vez mais estava tudo controlado, como de costume. Portanto, o passo era vais para a Inglaterra, arranjas um emprego numa área financeira, numa empresa financeira, ok? Fácil, piece of cake. A verdade é que nesse tal programa do Ignite, quando eu estive na Ótimos, o Miguel Almeida, que era o CEO da Ótimos e hoje CEO da Nós e ele oferece a todos os speakers que lá estiveram um livro que era sobre a história do Facebook em que dentro até tinha uma dedicatória para nós e eu de livros até para a estante, portanto, eu nunca tinha lido aquele livro. Quando vou de lua de mel, a Verónica, a minha esposa, diz-me, ah, eu vou levar um livro para ler e não sei o quê e tal, no avião, aquela coisa, aquelas viagens de 17 horas e não sei o quê e eu, ups, portanto, tenho livros, vou lá para a teleira, não ia levar os livros de contabilidade para ler, não é? Olha, tenho este aqui do Zuckerberg, vai este. Pá, e eu acho que até hoje eu li 5 livros, ok? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar daqui a uns anos, mas li 5 livros até hoje. Um deles foi A História do Homem Sonai, que é o Mirro de Azevedo, portanto, li o todo. Li dois do Zuckerberg e dois do Steve Jobs. Acabou aí os meus, os livros, a minha história com os livros. E eu levo esse livro na viagem, pá, e eu devorei o livro em pouquíssimas horas. Pá, eu li à velocidade, eu não dormi no avião porque eu ia sempre a ler. Pá, eu estava à espera das malas, eu estava a ler o livro. E acho que aquilo despertou uma coisa em mim, que foi É Agora ou Nunca. Aquele programa de Jorge Gabriel, da SIC, em 98, É Agora ou Nunca. Ok? E eu disse, eu tenho 28 anos, tive os melhores anos em que ontem mais força, mais disponibilidade, mais capacidade mental a trabalhar para os outros, daqui a 10 anos está feito. Aos 40, aos 50, está feito. Ou é agora, ou seja, eu já tinha deixado tudo para trás, portanto, eu já me tinha despegado de tudo. Eu estava num momento zero outra vez. Agora vai haver o programa da TV, que é o começar de zero, ou começar de novo, ou lá o que é que é. Exatamente a mesma coisa. Eu estava, era como se estivesse nu. Estava sem nada, despegado de tudo, não tinha salário, não tinha qualquer perspetiva, não tinha um contacto, nada. Eu disse, pá, certo, eu posso testar e começar a fazer coisas diferentes da minha vida. Então, o que é que eu combinei com a minha mulher? E pá, tenho muita sorte porque a minha mulher é maravilhosa. E o que é que eu combinei? Vou tirar um ano sabático. Já que vou agora para a Inglaterra, vou tirar um ano sabático. Pá, tinha algum pé de meia, que me permitia, porque eu passava a vida a trabalhar. Eu quando estava na empresa eu passava a vida a trabalhar. E portanto, nem conseguia gastar dinheiro porque estava sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. Depois não comprava livros, não comprava filmes, não comprava nada, portanto, e isso permitiu-me ter efetivamente algum também pé de meia para este começo de aventura. E quando eu cheguei em Inglaterra eu disse, ok, o que é que eu vou fazer? A única coisa que eu tenho é um computador, ok, e não tenho nada mais. Acesso à internet? Pá, bora lá começar a pesquisar. Como fazer dinheiro a partir de casa? As 22 formas de... Ok? E eu até lá, eu achava que Facebook era cheat time. É só mesmo quando... Tipo, estás na casa bem e não tens nada para fazer. Ok? Era só aí que eu achava que o Facebook servia. Portanto, zero redes sociais, zero Google, zero digital para mim. E tu começa a pesquisar determinadas coisas. Pá, e durante não esse ano porque depois o sabatismo acabou mais cedo, ok, mas, mas basicamente, pá, eu comecei mais ou menos em setembro a tentar fazer essas pesquisas de o que é que eu vou fazer agora. Pá, aí comecei a encontrar coisas de programa de afiliados, onde fiz programa de afiliados, referral. Fiz A-B testing em plataformas onde eles gravam a tua cara, dão-te uma tarefa dentro de um site, tu faz a tarefa e eles gravam a tua cara. No final, se o vídeo estiver ok, eles dão-te dinheiro por isso. E uma das coisas que eu... Ah, na altura, lá em 2014, uma startup que estava a nascer muito e que hoje é um unicórnio, é de livro, de entregas, ok? Tipo agora a Uber Eats e não sei o que, só que a de livro, já era a Inglaterra, dominava o mercado. Fui estafeta na de livro, portanto, cheguei a fazer entregas, bicicleta, tentei ir trabalhar para um pub, mas não me aceitaram, não sei porquê. E também fiz uma coisa e aí eu dedicava, talvez, 50% do meu tempo, ok? Que era, comecei a fazer trading desportivo, apostas, basicamente. Tinha um software, comprava e vendia dinheiro durante um jogo de futebol, ok? Estava contra o Benfica, a favor do Benfica e tentava ganhar, tentava, ganhar dinheiro com isso, ok? E quando eu achei, começava a perceber um bocadinho da essência da coisa, eu disse, ok, qual é que é o passo seguinte? Por muitas coisas que eu também já tinha lido no Google, ok? Qual é que é o passo seguinte? Ah pá, certo, vamos montar um blog, começar a produzir conteúdo, ou começar a partilhar dicas, porque já lia muitos blogs, às vezes sentia que conseguia acrescentar algumas coisas novas a esses artigos que lia, então vamos criar um blog para isto. E foi aí que eu decidi criar o meu blog, lembro-me, dia 28 de Fevereiro, às 3 e tal da manhã, ok? Depois de uma noitada de treininhos por ti, porque eu fazia os jogos da Liga Nacional, depois fazia na Argentina e às vezes ia aos jogos do México e eram jogos que às vezes acabavam às 3 da manhã, ok? E depois às vezes tínhamos os jogos da Liga Australiana ao começar às 6 e 7 da manhã, porque a galera sempre zin, 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 fazia a Índia ao meio-dia, eu ia a todos, ok? E em todos perdia dinheiro, ok? Mas há uma coisa que eu comecei a perceber que é o que é isto do blog, o que é isto do digital a funcionar. Então eu queria um blog que era aprendiz de trading, ok? Só para iniciantes, só para beginners, como eu, e começo a escrever conteúdo. E eu reparei que do meu computador, da minha casa em Alexander Road, em Reading, em Inglaterra, eu chegava a 1.200 pessoas todos os dias. O meu blog só teve 3 meses, portanto eu fiz parte daquela média de que abandono o blog até aos 5 meses, eu abandonei aos 3, porque fiz o blog de fevereiro até maio, que foi quando acabou a época desportiva. Mas eu, em poucas semanas, tinha 1.200 visualizações no meu blog. Pai, achava que era uma coisa espetacular, como é que eu chegava a 1.000 e... Então, quis começar a perceber o que é isto do Google, do SEO, o que é isto? Que magia negra é esta? Ok? Que às vezes parece uma magia negra, não é? Então comecei a estudar muito, a ver os gurus do digital, a estudar muito Nile Patel, a consumir 100 artigos dele quase num dia, a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, e começo a criar o meu blog e começo a melhorar. E agora, ok, plataforma de distribuição, Facebook, Twitter, era Facebook e Twitter, ok? O Instagram ainda não bombava o que bombava hoje nem o LinkedIn, ok? Não olhávamos para aquilo como plataformas de distribuição ainda, ainda era só fancy da coisa, ok? Mas o Facebook e o Twitter eram. Mas o que é que acontecia? Eu gastava 90 minutos a fazer um jogo de futebol, ok? Depois perdia 2 horas a fazer conteúdos, a partilhar nas redes sociais, a responder pessoas, blá blá blá, blá blá blá. Eu disse, isto tem que haver uma melhor forma de fazer isto, tem que haver uma melhor forma. Então fui pensando, how to post directly on social media, aquelas todas buzzwords, ok? Eu ia pesquisá-las todas e comecei a encontrar os outros switches, os buffers e todas essas plataformas. E aí comecei a usar. O que é que aconteceu é que tinha mais experiência nessas plataformas, porque não fazia uma integração 360 com o meu blog, com as minhas redes sociais, porque queria diferenciar o que é que ia para o Twitter e para o Facebook, porque eu já tinha aprendido que no Twitter as tags funcionam, no Facebook não funcionam. E por que queria dessas plataformas não me deixavam fazer isso? Eu disse, olha, certo podia eu criar uma plataforma melhor do que esta? Pá! E foi isso. E foi isso. E portanto, e decidi então criar essa tal plataforma, que não era Swonky, ok? Não se chamava Swonky, só que tinha um grande desafio. Eu tinha a ideia, tinha a vontade de trabalhar, só não tinha ninguém para fazer isso comigo. Ok? Não conhecia ninguém, estava num país diferente, não conhecia ninguém, não sou developer. quando abri o Google para perceber o que era a programação, fechei logo a seguir porque percebi que aquilo não era para mim. Ok? Então disse, pá, bora lá encontrar outra pessoa para fazer isto comigo e trabalhar a minha equipe e alguém que seja tão maluco, pelo menos como eu, não é tão maluco, desculpem, é inconsciente. A palavra é inconsciente porque ninguém se mete no negócio destes em consciência. Pá, digam o que disserem. Ninguém se mete. E não, ontem estava a falar com, ontem à noite jantei cá com um cliente e um grande amigo também, empreendedor, e estava mesmo a falar disso. Se alguém hoje dissesse, que fosse português, cheiasse cá e dizia, olha, eu vou fazer um concorrente do Swonky, boa sorte. Boa sorte. Se quiseres ouvir-te já este. Porque, pá, porque é realmente difícil. Tecnologia, tecnologia são coisas que tu não dominas e mais do que isso, ainda ontem tivemos o, ontem foi um caos, não é? As redes sociais. Agora imaginem, nós já temos centenas de clientes, imaginem centenas de clientes no nosso set a reclamar. Ok? E eu ontem estava a fazer uma, uma, uma demonstração num, num futuro cliente muito importante para nós, um media publishing cá em Portugal, grande, foi a fazer demonstração e as redes sociais não funcionam. Primeira coisa que eles acharam, pá, o som aqui não funciona. Ok? Porque ainda não se tinha percebido, aquilo foi mais ou menos por volta das 3, 4 da tarde, a reunião foi às 3 da tarde, ok? E ainda não se tinha percebido que as redes sociais estavam a começar a falhar. E quando eu vou ao Instagram, aparece aquele do, ups, eu, estão a ver? É as redes sociais! Ok? E é efetivo, eu acho que é isso, é, tive que encontrar alguém tão inconsciente como, como eu. E a, a única pessoa inconsciente que eu encontrei como eu, foi um miúdo de 17 anos, ok? Um portento da programação, o nosso CTO, o Daniel, hoje tem 21 anos, ok? Tinha 17 anos, estava no 11º ano, portento. E pronto, e foi a partir daí que nós começamos a criar o, o Swonky, em part-time job, ok? Porque eu estava em full-time, mas o Daniel estava na escola, estava no 11º ano, ok? O Swonky começou a ser feito por uma pessoa que estava no 11º ano. Das 8 da manhã às 6 da tarde eu estava na escola, chegava à escola, ele ficava, ele começava a programar às 6 e tal, nós não estávamos no Skype e estávamos a falar às 11 da noite, mais ou menos. E eu durante o dia estava a tentar arranjar mais coisas, mais design, fazer design, a ver o que é que as outras plataformas faziam e tudo, para quando eles chegassem entregar trabalho. E foi isto durante quase um ano, mais de meio ano, quase um ano, a trabalhar assim em remoto. Todos os dias isto, todos os dias isto. Quarta-feira ele chegava, programava. Quinta-feira ia para a escola, chegava, programava. Sexta-feira ia para a escola e a sexta-feira nós chegávamos até às 2, 3, 4, 5 da manhã, depois dormíamos durante o sábado, depois voltávamos, depois outra vez outra noite. Isto repetidamente, todos os dias. 25 de abril de 2015, que nós começámos a trabalhar no que hoje é o Swonky. Portanto, já vai um caminho muito longo. Claro que o projeto, e hoje o que é o projeto, tem cerca de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, digamos, enquanto empresa, enquanto solução, pá, no mercado, etc. Mas há sempre um caminho que hoje tu tens, não sei quantos programas de aceleração, tens acesso à informação, e nós às vezes falámos em 2014 e parece que está ali já. 2014 para 2018 não são 4 anos. São 4 anos vezes 10, em termos de avanço de tecnologia. É incrível, eu tenho reparado nisso. o que é que era o Facebook em 2014 e o que é que é o Facebook hoje. O Instagram, o WhatsApp, todas essas plataformas. Portanto, nós às vezes dizemos, há 4 anos atrás, não é há 4 anos atrás, é há 40 anos atrás. E eu tenho sentido isso, porque estou dentro do mundo tecnológico. E é um avanço, pá, extraordinário. E as pessoas não se apercebem do avanço tecnológico que existe desde há 4 anos atrás. É gigante, é avassalador e assustador também. E foi este o processo que nós fizemos. Pá, e o meu trabalho era o PPTO, não é? Era o Papa toda a obra, não é? Eu fazia tudo, não é? Pá, eu fazia tudo, eu só não programava, porque, da resta, eu tentava fazer tudo. Era contactos, eram chamadas, fazia design, tentava montar um possível negócio numa folha de Excel, e foi a parte mais fácil que eu fiz, foi montar um negócio num Excel, não é? Porque é mesmo muito simples montar um negócio num Excel. A partir do momento em que tu sabes somar, consegues montar o negócio que tu queres num Excel. Ok? E, pá, isso foi fantástico e aquilo dava-nos ánimo. E o engraçado é que o Excel é que nos dava ánimo, que é sempre a multiplicar e a somar. Pá, X clientes, mais X, mais X, passa os outros têm e nós também vamos ter. Ok? E foi essa inconsciência que nos ia levando para a frente. claro que até eu encontrar o Daniel como meu founder também, ou seja, nós somos dois founders originais, sempre iguais, portanto, aqui não interessa quem é que teve a ideia. Essa sempre foi a nossa forma de estar e no suor que é sim, que é. Todos direitos iguais, deveres e obrigações iguais. até encontrar o Daniel eu tive outros três founders, ok, programadores, já com o Sensitur e essas coisas todas e o que é que acontecia? Ao final, duas semanas de trabalhar comigo desertavam. Pá, porque a carga que eu punha em cima era tanta que a malta deixava-me de responder. Houve um gajo, até hoje eu não sei se ele está vivo, o gajo desapareceu, sério, não estou a usar, não estou a usar, o gajo desapareceu, eu não sei se ele está vivo ou não, nunca mais me respondeu. Passado aqui a duas semanas, tens uma reunião com um gajo, diz assim, ok, daqui a uma semana tens isto, 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 sim, 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 nunca mais. Pá, faz-me lembrar aquela história de que o marido que saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou, naquele caso foi o gajo que foi programar para o swonk e nunca mais voltou. Estás a ver? Foi isto que aconteceu. Sim e não. Ok, e porquê que eu estou a dizer o sim e o não? Sim, porque quando tu chegas a determinados clientes e achas e são grandes clientes, grandes marcas com um grande posicionamento digital e às vezes percebes o que é que eles estão a fazer e o que é que eles estão a dizer, tu dizes não percebem nada disto. Ok? Por outro lado, quando às vezes chegas a empresas mais pequenas quase one man show e tu percebes o trabalho que eles fazem e o que percebem mesmo à brava, aí tu dizes não, pá, felizmente há muita gente a perceber disto. Mas, eu acho que é mais para o sim do que para o não. Mas, by the way, isso foi uma grande oportunidade para nós. Ok? E nós fizemos disso uma grande oportunidade. Porquê? Quando eu disse que, ah, o que é que tu estás a fazer? Pá, estou a criar uma plataforma de gestão de redes sociais. Ih, pá! Já existe tantas! Pá, atira a primeira pedra que é inventar a roda. Ok? O que eu acho que nós temos que fazer e no som aqui não é diferente é aproveitar as oportunidades e determinados mercados que existem por explorar. E é isso que nós estamos a fazer. Ok? Ou seja, eu posso dizer que hoje, e isto pode parecer assustador, mas é verdade, hoje, 70% dos nossos clientes não usavam uma solução de publicação e planeamento de conteúdo, análise de performance, nem análise da concorrência. É tudo assim. É tudo apontado no mulesquino. Pá, que é isto? E isso foi uma grande oportunidade para nós e foi aí que eu percebi que, pá, podem existir todas as outras plataformas concorrentes à minha que eu respeito muito essas empresas. Não respeito as plataformas. Zero de respeito para as soluções que eles têm. Zero. Podiam ter muito melhor. Quando eu vejo concorrentes meus que têm 700 funcionários e têm soluções piores que as minhas, que a minha, digo, pá, não posso ter respeito para vocês. Enquanto empresa, tenho muito respeito para aquilo que eles fizeram pelo mercado que abriram, pela proposta de valor que criaram. Ok? Agora, acho que sim. Acho que, efetivamente, acho que estamos, pá, quando, nós estamos agora a entrar no Brasil. Ok? E, quando eu cheguei ao Brasil, quase como há 500 anos atrás, não é? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eu senti uma coisa, a malta acha que, primeiro, nós somos todos chamados de Manuel e Joaquim, não é? E depois, vamos lá todos abrir uma padaria que aqui em Portugal ninguém percebe nada digital. Essa é a impressão que tem de nós. E eu não sei, eu tenho ouvido algumas pessoas a dizer que nós estamos muito atrás do Brasil, em termos digital. Muito sinceramente, eu não sei se nós estamos assim tão atrasados quanto isso. Ok? O que eu acho é que eles se vendem melhor do que nós. E também acho que muita gente aqui em Portugal se vende em excesso. Ok? E isto tem que ser com números. Isto tem que ser com Excel. Se nós quisermos. Pá, e talvez saia daqui uma oportunidade de negócio, não é? Que é, pá, os gurus todos têm que restar isto num diário de bordo dos resultados que tiveram e tu classificas todos por um ranking e contratas gurus. Assim como há plataformas para contratar influenciadores, agora devia haver plataformas para contratar gurus. Eu quando cheguei ao Brasil nós um dos eventos que tivemos como sponsor foi o Social Media Week. Ok? E nós, lá eu sei uma coisa interessante nos eventos que é eu patrocinei uma trilha de social media e dentro dessa trilha foi um dia inteiro dedicado à trilha do Swank e que tive várias pessoas lá do Brasil a virem falar na minha trilha. Pá, e eu lembro-me que houve uma pessoa que foi falar de um tema essa pessoa tinha 100 mil seguidores tem 100 mil seguidores no Instagram que é uma coisa espetacular aqui para a nossa realidade comparado com o Brasil ao campo que são 100 mil seguidores nem que fosse na China 100 mil são sempre 100 mil Ok? Pá, e a palestra dela foi pá, cinco coisas de fazer não sei o quê pá, aquelas coisas que tu aprendes em todos os blogs e disse é isto o potencial portanto e eu não vi uma palestra que fosse no Brasil que eu disse assim caraca Ok? Agora eu acho é que sim efetivamente a malta lá vende-se muito mais fácil do que nós há muita mais oportunidade do que nós agora o que eu acho é que e quando eu vejo determinadas pessoas a irem daqui para o Brasil e chegam lá e têm sucesso pá está provado não estamos atrasados certo temos é uma forma de estar e eu acho também sou um bocado fruto disso eu 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 tenho muita vontade de falar e estou aqui e falo e vou para um palco e falo e se tivesse que falar de joelhos eu falava de joelhos se tivesse que falar de olhos tapados eu falava de olhos tapados para uma audiência sem qualquer problema mas eu tenho dificuldade em vender porque quando tu queres vender pá a linha e entre o full of shit pá aquele é tão fininho tão fininho tão fininho vou vos dizer uma coisa e eu vou estar agora no Digitalks ok eu não sou o guru de digital e vou vos falar uma coisa eu não vou falar de digital eu vou falar de uma coisa que conheço melhor do que toda a gente que lá está swonky e como é que é o negócio de swonky e como é que nós somos um micro nano caso de sucesso em Portugal é disso que eu vou falar porque é disso que eu percebo perceber e quando claro que apoiado no digital claro com semelhanças ao digital ok e era muito fácil para mim em 20 minutos chegar lá com um powerpoint de coisas que eu vou buscar a todo lado pego em 5 ou 4 coisas e chego lá e digo ah fazemos assim fazemos assado fazemos frito fazemos cozido e não faço um refogado ok com isso era muito simples era muito simples fazer isso pá mas mas acho que não acho que nós devemos tentar ser melhores do que isso e muito sinceramente para mim esse era o caminho mais simples de fazer por isso é que eu enviei o título da minha palestra há 2 dias atrás porque eu quero mesmo chegar lá e acrescentar valor às pessoas assim como quando estive no click summit ok fui de falar de performance nas redes sociais e toda a gente achava que eu ia falar de métricas eu fui falar sobre pessoas sobre processos porque é isso que eu sei fazer é levar pessoas é agilizar processos e poucos perceberam não poucos não não muita gente tive felizmente tivemos bom feedback da minha palestra mas muitos deles ok não perceberam nada daquilo ok e pá e quando e quando tu vês isto percebes como é que está algum do panorama do digital em 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 Portugal e depois outra coisa às vezes que eu sinto é hoje hoje já nem tanto mas talvez há um ano atrás quem é este gajo que criou esta plataforma digital de que formação em que formação é que este gajo estava eu nunca fui a uma formação digital nunca fui tenho vontade por acaso de frequentar algumas ok e depois vão outras coisas aparecendo no caminho mas eu nunca fui a uma formação de digital e eu nunca andei atrás dos gurus eu dou-me bem muito bem com alguns gurus mas é uma relação genuína mesmo de amizade e eu não me aproximo de alguém ok e eu hoje no outro dia houve uma pessoa pá com bastante notoriedade no mundo digital que lhe disse é pá que tu nunca me ligas meu pá eu estou sempre a falar da tua plataforma e tu nunca me ligas ok e não ligo porquê porque a tentação é sempre grande tentar quase que pá bora fazer alguma coisa juntos bora não sei o que eu ligo a pessoa para saber da pessoa e não é para tentar extrair mais likes mais mais resultado da presença digital dela eu trabalho diretamente certo com uma das pessoas mais seguidas em Portugal no mundo digital e ninguém sabe e trabalha lado a lado comigo e eu ligo à meia-noite se for preciso para ele e ninguém me viu a fazer um post sobre isso não fiz um porcadira de um stories com ele não fiz um vídeo e nada quando se eu fizesse já estava a ser convidado para a festa do croquete do digital pá mas não é essa a minha forma de estar quando estou com as pessoas eu gosto de estar genuinamente eu vim aqui porque quero saber mais quem tu és quero não é por causa disto de expor e não sei o que pá se eu quiser isso escrevo um livro ou pego-me na página do song e faço uns lives comigo ou essa coisa do ir na rua e fazer uns vídeos e não sei o que eu não estou a dizer com isto que essa parte não seja importante pá porque quem quer ter um negócio tem que se expor ponto pá podemos estar aqui tem que se expor o Steve Jobs expôs o Gary Vaynerchuk expõe-se o Elon Musk pá não existe uma grande empresa o gajo de Alibaba o Jack Ma não existe uma grande empresa no mundo onde tu não saibas quem é que é o líder dela e essa empresa tem sempre muito mais feeling com o consumidor se o CEO se o master das coisas portanto eu não estou a dizer com isto que ah eu tenho que ser um bicho do buraco aliás eu acho que errei muito quando achava que ah eu estou a fazer isto ninguém pode saber porque quando sair no mercado vai ser a solução perfeita não nós temos que estar na rua nós temos que falar com pessoas nós temos que aparecer agora nós temos que aparecer eu tenho que estar aqui a fazer um vídeo contigo sem achar que eu vou estar a crescer sobre a vossa imagem sobre o vosso produto ok porque senão eu não ia estar a dizer isto ia estar aqui a dizer outro tipo de coisas que podiam fazer de mim um gajo pá mais fancy mais cool e mais não sei o que e setaria aqui a contar outras histórias vou-vos dar um caso muito 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 simples estávamos em dezembro de 2017 e e esta coisa do caos porque eu fui treinado a trabalhar no caos os meus chefes eram sempre um caos estava tudo mal e tens que melhorar e temos que fazer e não sei o que ah pá então se tu és criado de uma forma tu vais ser sempre dessa forma pá e eu coitado da minha equipa não é? às vezes eu penso pá coitado deles mas eu só sei ser assim e eu lembro que estávamos em abril de 2017 e nós já éramos nós basicamente o Swonky nasceu para ser uma coisa diferente do que aquela que é hoje o Swonky nasceu para ser uma plataforma para trabalhar com influenciadores de um ponto de vista de conteúdo e ajudar as pessoas a criar conteúdo melhor para depois ser vendido e monetizado para as marcas quase como um marketplace de conteúdo se nós quisermos dizer ok vimos que estávamos à anos luz disso acontecer e portanto dissemos olha isso também foi porque nós nós para o Shark Tank quando estivemos no Shark Tank recebemos uma chamada do Observador foi o Observador e depois a empresa foram os nossos primeiros clientes ok que assumiram um compromisso que se vocês entregarem este produto todo que vocês estão a dizer nós somos os vossos clientes e pronto e foi ali um trabalho muito árduo e hoje estão connosco e continuam connosco mas nós estávamos em e pronto e o Swonky depois em novembro de 2017 começou a ser uma plataforma paga ok e nós em dezembro de 2017 estávamos lá num jantar num almoço final num lanche final de tarde de Natal ok e eu lembro-me que virei-me para a Andreia que é uma das pessoas iniciais da nossa equipa portanto é um coração dentro da da equipa é um dos corações que nós temos lá dentro e virei-me para a Andreia lá no no lanche exquisito e digo caramba Andreia está tudo mal pá estamos com coisas atrasadas estamos pá processos coisas que precisámos de ver coisas que temos por fazer estamos atrasados não estamos a conseguir entregar aquilo que queríamos pá está tudo mal meu está tudo mal tudo mal tudo mal tudo mal tudo mal tudo mal pá agora entre o Natal e o Anovo pá temos que nos chantar e estruturámos as coisas de forma diferente não estamos no caminho certo e é lógico João também as coisas não estão assim tão mal como estás a dizer não sei o que as coisas estão bem João as coisas estão bem isso foi para aí no dia 20 de dezembro no dia 22 de dezembro tivemos o apagão no Swonky Swonky foi abaixo ok Swonky foi abaixo 22 de dezembro ok tivemos um problema nos servidores pá tivemos quase um dia fora do ar não é preciso dizer o dia 22 dois dias antes do Natal não é publicações que a Malta quer que saia pá tínhamos umas dezenas de clientes mas para nós era o mais importante sempre aliás e ainda hoje continua a ser os clientes pá e aí é que eu percebo que as coisas estavam mesmo mal quando portanto tipicamente dizem que quando tu vais ao fundo do poço não é tu voltas para cima e eu acho que não quando tu vais ao fundo do poço o que é que acontece o fundo desce mais um bocadinho pá eu achava que estava no fundo do poço e aí é que eu percebi que não estava no fundo do poço mas mas isto faz aqui pá eu eu gosto de trabalhar numa desorganização controlada ok pá gosto que as coisas que a Malta não se sinta confortável eu não gosto de pessoas confortáveis eu não estou confortável pá eu nunca estou confortável há sempre alguma coisa que me está a perturbar que estou sempre aqui a pensar às vezes a Verónica eu sou tipicamente uma pessoa muito bem disposta ok sempre muito alegre pá mas há uma coisa que me tira do sério acho que a única coisa que me tira do sério é prazos que não são cumpridos eu não consigo viver com isso pá e já tive discussões com muitas pessoas muitas pessoas que me são muito queridas ok mas e por causa de prazos eu não consigo pá eu não consigo ser simpático quando vejo prazos a cair não consigo fico fora de mim mas fico mesmo é a única coisa uma coisa é as pessoas pá não consigo fazer não consigo entregar tudo bem agora quando a Malta falha prazos simplesmente porque não organiza bem o tempo pá porque há sempre tempo há sempre tempo e eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito à noite ok pá eu às vezes sentia quando estava na Sonaia como o dia começava tipo às 5 da tarde só porque era quando os outros saiam e não tinham mais temas para me vir chatear ok e é que disse agora é que eu vou começar a ser produtivo agora é que eu vou fazer as coisas como eu quero fazer isso é que ficava lá até às 11 e meia-noite às vezes não às vezes muitas vezes ok pá e como é que eu ia dizer isto eu não sei eu não estou a dizer que isto é bom e que isto nos dá saúde ok mas eu sou assim e eu só consigo ser ser assim e eu não acho que as pessoas tenham que ser todas assim aliás que eu acho que temos muito bem na minha equipa imagina tipicamente a malta diz epá os sócios acabam sempre eu tenho um sócio que sei que muito dificilmente alguma vez nós vamos deixar de ser sócios e não é porque nós não discutimos nós discutimos pecaraças mas há porra e há massa mesmo só que há uma coisa fundamental é que eu sei que ele cumpre o trabalho dele e ele sabe que eu cumpro o meu trabalho e não tem à noite às 11 e tal ele estava-me a ligar e apesar de nós discutirmos imenso eu sei sempre que ele está a dar o melhor dele e ele vai conseguir entregar e ele sabe que do meu lado eu faço tudo e giro o mundo todo para conseguir pôr o swonky cada vez mais alto e portanto aprendi a trabalhar um bocado no caos e sei que às vezes provoca um bocado o caos às pessoas porque eu costumo às vezes dizer à minha equipa em momentos mais chulentes e que às vezes lhes peço desculpa por ser assim porque acho que eu tenho que fazer e eu digo-lhes sempre eu prefiro-vos pedir desculpa por ter sido demasiado às vezes rude não injusto eu não quero ser injusto então mal educado está fora de questão ok isso já tem a ver com índolo índolo pessoal mas eu às vezes não quero ser posso ser demasiado rude mas eu prefiro ser rude e deitar-me à noite com a consciência tranquila que no final do mês nós vamos ter dinheiro para vos pagar o salário estou com um dia a chegar aqui de manhã que a cara mais feliz do mundo a dizer malta não deu foi fixe em quanto durou estão a ver a escola dos vossos filhos estão a ver as contas que vocês têm a pagar aquele computador novo que compraram desenrasquem-se mas foi muito giro eu gostei muito divertimos-nos muito não divertimos vamos fazer aqui o cumbayá pá e às vezes é um bocado isso e é difícil trabalhar no Swank ok é difícil trabalhar é difícil às vezes ter um bocado e este espírito de que pá não há outro caminho se nós não dermos muito e por isso é que às vezes parece que é difícil ter pessoas e fazer crescer uma startup eu acho que não é difícil ter pessoas acho que há muitas pessoas com muito potencial no mercado simplesmente podem não fazer fit com aquilo que tu estás a fazer e às vezes acho que não é um problema das pessoas é um problema teu eu às vezes tipicamente acho que quando alguma coisa não dá seta com determinadas pessoas eu acho que sim é um problema nosso mas isso faz com que nós continuemos a ser a empresa que somos e a forma como temos vindo a crescer porque a única coisa que eu peço sempre às pessoas no final do dia é compromisso é compromisso pá é que não sintam isto como não sendo vosso isto é nosso e se não for dessa forma eu acho que as pessoas nunca vão conseguir pá entregar porque não há uma questão de dinheiro ninguém trabalha no Swank por dinheiro pelo contrário é por haver uma máxima transparência dentro da empresa é por toda a gente saber tudo é por saberem quase quanto é que ganha cada uma das pessoas porque todos sentem que estão todos a contribuir para o mesmo e que um dia isto pode dar certo mas que vai do bem também pode dar errado olha é uma excelente pergunta até porque nós Swank e trabalhamos com 80% da mídia publishing em Portugal posso dizer só não estamos ainda em dois grandes grupos em termos nacionais e portanto sempre foi um tema que eu acompanhei muito de perto até no início em alguns players que nós fomos logo trabalhando desde o início eu acho que primeiro é preciso desmistificar uma coisa que é hoje ficou sexy dizer que ai eu não vejo televisão epá não se lá borrifar nós vemos televisão não no formato não naquela caixa mágica mas nós continuamos a consumir televisão o Youtube é televisão o vídeo que o amigo fez e no passeio a dizer que gosta muito a namorada isso é televisão isso é conteúdo televisivo é imagem e acho que hoje ficou pá engraçado dizer que ai eu não vejo televisão as pessoas continuam a ver televisão eu acho é que claro que sim como toda a gente sabe as coisas têm que se readaptar reinventar e eu acho que esse trabalho tem efetivamente que ser que ser feito e eu acho que está a ser feito sinceramente eu acho que vejo as grandes empresas de mídia em Portugal a tentarem fazer esse esse caminho e eu acho que o grande desafio que elas têm não é mudar o modelo de negócio é desabituarem-se àquilo que estavam habituadas e são estruturas tão grandes tão pesadas tão resistentes que eles e ele pá ai aquela empresa está a ir ao charco essa empresa tem imensas pessoas com talento só que às vezes não conseguem lutar contra toda outra massa ok que simplesmente não quer fazer determinados caminhos eu acho que é esse o desafio mas eu vejo e sei porque já tive conversas com essas pessoas dentro dessas empresas há projetos muito bons ideias muito boas que simplesmente não avançam por um único motivo porque não são startups e não podem falhar e o lançarem um produto que pode ter um impacto negativo pode arruinar tudo o resto que têm e às vezes vão tentando fazer o caminho de uma forma segura de uma forma que não abanem muito o status quo da coisa e quando surge uma Netflix e pá Netflix é coisa maior quantas pessoas dentro das companhias televisivas em Portugal já tiveram a ideia de fazer uma Netflix quantas ok marketing multinível efeito de rede gamification não sei o que é pá agora que é tudo muito trend ou há dois ou três anos atrás gamification influenciadores já existem influenciadores há dez anos atrás já havia influenciadores só que ninguém queria falar disso só que não era trend falar nisso quando eu vejo empresas a tentar reformular os seus conteúdos a forma como criam conteúdos estão a fazer uma nova televisão eu acho que está a ser feito esse caminho acho é que e olhando para a televisão a televisão tem 50, 60, 70 anos em Portugal não se muda uma coisa com 70 anos do dia para a noite portanto nós não podemos crer que de um ponto de vista digital a televisão se adapta à velocidade da luz neste meio agora eu acho que o jornal não vai morrer e a televisão não vai morrer a imprensa escrita não vai não vai não vai morrer e esse conteúdo não vai morrer eu acho que vai se transformar cada vez mais é num negócio de nicho mas a oportunidade e o valor está lá o que é que tipicamente nós dizemos onde é que existe mais valor às vezes é no massificado ou é no nicho às vezes não tem muito mais valor no nicho eu acho que esses meios a forma como isso tem que fazer do ponto de vista do negócio eu acho que o desafio é encontrar o nicho e como é que nós vamos extrair o valor desse nicho eu acho que esse é um dos certos um dos grandes desafios não é reinventar eles não têm que se reinventar eu acho que eles têm que perceber é que oportunidade o jornal tem que continuar a ser o jornal agora tem que ser uma coisa mais nicho e com mais valor adicionado que aquela coisa de entrega e se conseguirem fazer esse movimento pá provavelmente nós olharemos para trás e continuaremos a ver a indústria imprensa televisiva a continuar a viver por exemplo eu não consumo eu não consumo muita televisão nota eu não consumo muita televisão generalista ok também não são muito sérios essa coisa toda da Netflix acho que hoje é não ontem eu estava a dizer isto pá agora toda a gente diz ah eu vou ver Netflix não tu vais ver um episódio de alguma coisa não a nota diz ah ontem eu não estava a ver Netflix pá o que é que é isto ver Netflix não é percebes eu acho que é isso agora é fancy dizer e a Netflix não é televisão é conteúdo audiovisual não é portanto eu acho que pá o caminho é um bocado é como é que a televisão se vai adaptar e para esse conteúdo pá eu vou te dizer uma coisa há um ano atrás a tal e tal eu conheci uma malta que estava a criar uma app ok um Shazam para a televisão um Shazam para a televisão eu quero saber qual é que é a tua camisola estás numa novela eu tiro uma foto aparece e eu faço compra a essa camisola com a imagem pá isto é a televisão é reinventar-se portanto a televisão vai continuar a existir agora certo aqueles spots publicitários como antigamente havia e hoje a televisão que vejo eu vou dizer quais são os canais que eu vejo na televisão RTP2 RTP Memória e SIC Radical Shark Tank by the way solo é estes três são canais desculpa canais muito mais específicos muito mais nicho quem é que vê pá eu vejo RTP Memória para ver coisas que eu via na minha infância vejo RTP2 porque tenho documentários e coisas pá super espetaculares e vejo a SIC Radical porque tenho programas pá Shark Tank empreendedorismo todo este tipo de coisas são coisas que a mim me interessam portanto eu acho que a televisão vai ser cada vez mais de nicho e menos jornalista mas vai continuar a ter valor e vai continuar a ser negócio eu acho que esses grandes eu acho que esses grandes grupos que têm todos os meios não é só ou se têm só jornal mas imagina têm televisão têm rádio e têm jornal eu acho que esses efetivamente têm todos os meios para se conseguirem adaptar mais rápido talvez ainda não não é não tenham percebido acho que ainda não encontraram foi a fórmula isto isto digo porque sei que estes grandes grupos que às vezes nós achamos que ainda estão um bocadinho atrás todos eles têm muito bem os problemas identificados não conseguiram foi ainda chegar lá mas estão a fazer esse caminho eu acho que isso vai acontecer verdadeiramente eu acho que isso vai acontecer e acho que e há pouco tempo atrás eu também estava a falar com outro com outro direto uma pessoa que num grande grupo também tem a responsabilidade da transformação digital pá e ele e quando tu vês de fora esse grupo tu diz assim pá que ele está estagnado e as coisas que ele me contou que estavam a fazer que estavam a ser pensadas e planeadas e executadas só que depois ele sente também que tem que lutar contra uma estrutura gigante ok tu diz assim esta malta sabe o que está a fazer afinal não são uns tontos só que é isto eu acho que é mudar máquinas com 70 anos é muito difícil enquanto uma startup nasce direita pá é muito difícil andar direita ao que já vai torto e acho que é essa a diferença do paradigma não é pá mas acho que sinceramente as pessoas vão continuar a consumir a televisão vão continuar a consumir os jornais a rádio também cada vez mais eu curiosamente até acho que ouço menos eu exatamente igual a televisão por exemplo ouço rádios quase que locais pá uma vez eu estava na no grupo Renascença e fizeram-me lá uma visita aos estúdios não sei o que e mostraram-me a Rádio Sim pá e eu conhecia quem eram as pessoas da Rádio Sim o tipo de programação que havia na Rádio Sim e eles pá estudaste isto quando vieste cá para ver se eu disse não, não, não pergunta-me da RFM não faço ideia não sei quem é a malta da manhã da RFM não faço ideia nenhuma pá gosto de todo tipo e a Rádio Sim é nicho mas eu acho que é isso que é eu estou muito mais disposto exemplo eu estou certo muito mais disposto a pagar por um serviço como a Rádio Sim do que uma RFM que é um serviço muito mais realista e sempre na trend enquanto que a Rádio Sim nos faz viajar e para mim tem um interesse muito superior a um possível trend de agora e as músicas e não sei o que que eu até já consumo muito no YouTube por exemplo ou no Spotify eu não uso Spotify pá sou um bicho esquisito ok aquelas coisas do Spotify e Netflix eu não consumo vejo outro tipo de mas pronto mas isto pode responder à tua pergunta pá eu acho que a única coisa que as pessoas não encontraram não tem nada a ver com caminho não tem nada a ver com soluções é a forma como vão monetizar e ganhar dinheiro como ganhavam nos anos 90 eu podia eu podia mandar algumas papaias sobre isso mas acho que também não tenho tanto conhecimento para falar do jornalismo quanto isso e merece muito respeito a área do do jornalismo o que eu acho é que e talvez o jornalismo ainda não tenha percebido mas isto nota é apenas a minha opinião enquanto leitor nada mais é que as pessoas já não leem aquilo que eles querem que seja lido ok e eles continuam a achar que eles sabem o que é que as pessoas querem ler eles não sabem o que é que as pessoas querem ler e e talvez enquanto eles não percebam o que é que as pessoas querem ler mas eu também não sei a resposta e também não quero saber porque não tenho que saber eu acho que esse é que é um dos maiores desafios do 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 jornalismo há 20 anos atrás tudo aquilo que tu pudesses classificar como o que é que é um jornalista pá é uma pessoa isenta é um blá 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 o que é que diz aquelas coisas todas que dizia no código de ética do jornalismo provavelmente que eu nunca ouvi mas o jornalista era um influenciador e o jornalista era das poucas pessoas que tinha a capacidade de influenciar o que acontece é que hoje qualquer pessoa consegue influenciar e talvez hoje não é que os jornalistas tenham baixado patamares outras pessoas é que o subiram e hoje quer seja um jornalista ou um influenciador têm os dois a mesma capacidade de influenciar só que o jornalista continua preso a uma ética a um código de identidade lógica etc o influenciador não o influenciador pode dizer as barbaridades que quiser e eu acho é que talvez os jornalistas também não estavam preparados para isso para ter outros opinion makers e outros influenciadores na área ok porque imagina por exemplo um caso os programas de futebol da televisão antigamente há 20 anos atrás só iam aos programas de televisão pessoas ligadas ao futebol hoje qualquer figura polémica vai para um programa de televisão falar de futebol e nunca nunca deu um ponto da pé na bola porque tem capacidade de influenciar as pessoas e acha que talvez o jornalismo não tivesse preparado para perder esse cargo e hoje quando tenta continuar a fazer as coisas da mesma forma e via às vezes uma competição desleal ok por essa quantidade de fake news e por eles terem um código identológico eles sentem-se um bocado ameaçados ok eu acho que talvez isto só para um want versus um jornalista eu acho que talvez é que eles não estivessem preparados para isto enquanto que um want hoje é tem a mesma capacidade de influenciar com um jornalista ou talvez mais pronto e portanto eu acho que esta era só para não esquecer esta parte não estamos a falar do want em concreto estamos a falar do fenómeno da micro macro nano influência eu acho que os partidos políticos perceberam isso e quando tens um António Costa a participar no programa da Cristina tens a resposta portanto eles claramente eles sabem que hoje para comunicarem têm que estar em outro tipo de canais e têm que ter uma exposição que não tinham há 10 anos atrás portanto eu acho que claramente a política assim como outras áreas a religião igual a igreja a igreja igual pá hoje eu sou católico praticante ok portanto além de acreditar eu pratico ok mas era quase um anjo imagino como a igreja dizer que os padres não podiam ter facebook estava a cortar as pernas num canal de comunicação onde é que estão as novas estão no facebook portanto a igreja aí para as redes sociais a igreja à política e quando tens pá um António Costa aí para o programa da Cristina claramente ele percebe que é lá que está a audiência dele algum dia imaginámos que ou que o presidente da república o Marcelo iria ligar ou iria fazer entrevistas para programas da manhã estamos a brincar claramente há esta inteligência porque há grandes motores a trabalhar atrás de partidos há muitas pessoas que estão orientadas para este tipo de coisas portanto eu acho que claramente eles sabem perfeitamente isso portanto agora se fazem da forma certa ou não pá aí já podemos agora eu acho que todos eles são orientados para que o digital para que os meios de comunicação tiveram que ser mudados e a presença de determinadas pessoas em determinados programas não é inocente é efetivamente para passar em determinadas mensagens ce ainda que sublimes ainda que a cozinhar ok para as suas audiências isto porquê? porque quem dá educação a essas pessoas não nasceu com as redes sociais portanto eu acho que nós não sabemos nós pais nós educadores nós pessoas da sociedade não eu acho que ainda não percebemos o sentido da educação no mundo digital acho que não acho que aí enquanto que eu acho que em todas as outras áreas que nós falámos acho que existe claramente um caminho a ser de uma forma muito forte a ser trabalhado acho que de um ponto de vista a educação na área digital educação nos canais digitais na área de social media acho que está acho que talvez seja a área que está mais atrasada mais atrasada as pessoas não estão preparadas para educar os filhos sobre redes sociais as pessoas têm medo as pessoas têm medo das redes sociais para os seus filhos todos os dias habitam nelas mas têm medo de têm medo que tipo de conteúdos é que as redes sociais espetam à frente dos filhos ok quase no outro dia aquela notícia de que é porquinha pepa ou lá o que é que é aquele bonequinho que tinha uma coisa qualquer de cortar os pulsos e não sei o que tipo eu acho que as pessoas estão com medo do que é que as redes sociais podem fazer aos filhos e eu que sou pai ok agora tenho uma filhota de um ano e três meses não sei como é que não sei como é que ela vai reagir às redes sociais não sei como é que ela vai se reagir ao mundo digital ela já vai nascer com ele portanto ele já está cá ou melhor corrigindo eu não sei como é que eu vou reagir à presença dela no mundo digital essas pessoas têm essa tarefa de trabalhar elas não sabem entrar no digital portanto elas não podem ensinar alguém a entrar no digital quando não sabem estar no digital ok e talvez por isso eu acho que é um é um caminho que ainda está muito por fazer e pode ser muito perigoso quando já tive conversas de pais a dizer que instalam apps para saber o que é que os filhos estão a fazer o que é que os filhos estão a comentar que o filho pode ter facebook desde que ele sabe qual é que é para a suor isso é assustador e não estou a falar privacidade não estou a falar nada disso estou a falar de uma coisa que é muito básica que é confiança e por outro lado medo e quando o medo é maior que a confiança porque não é que o pai não sinta confiança no filho claro que sente confiança no filho só que sente um medo do digital e quando temos aberturas de telejornal a dizer pedófilo a falar com o menino ou com o menino de 5, 6, 10 anos no facebook há 2, 3 meses e os pais não viram como é que nós não vamos ficar assustados com isso agora eu uma vez li uma frase muito interessante e às vezes eu acho que nós temos um bocadinho aquela coisa de sacudir e uma vez acho que até foi ali no LX Factory eu ia subir as escadas e acho que tinha lá uma frase não sei se foi lá ou se foi no outro lado qualquer mas foi assim não sei tipo o estilo LX Factory e dizia assim na escola tu aprendes a ler aprendes matemática aprendes não sei o que em casa tens a educação e às vezes eu não sei se é o papel da escola eu acho que tem que haver um misto e acho que os pais têm que se aproximar mais da escola e não é largar o filho às 7 da manhã e ir buscar lá às 8 da noite eu disse há pouco atrás que pai eu pressiono muito a minha malta mas quando há temas de família pá eu deixo de sufocar porque eu sufoco durante o dia eu sufoco muito mas quando não mas quando há coisas de família pá tira o pé do acelerador resolve lá isso e depois volta volta quando estivesse a 100% agora acho que hoje o mercado efetivamente não nos deixa ser assim e acho que os pais o que tentam é um drag and drop das crianças na escola e é pá deixa aqui e a coisa vai se resolver e no final vem cá e quer o resultado e a criança tem que entrar e dizer olá pai como é que correu o teu dia está tudo bem pai podes por favor abrir uma porta obrigado pai por me teres aberto não é isto que se aprende na escola portanto eu acho que enquanto não haver uma aproximação dos pais à escola neste sentido digital ok tu estás a dizer isto claro que devia haver como há uns anos atrás não sei se isso ainda hoje existe mas havia pá a partir de um determinado ano havia umas aulas a ver com orientação sexual e todas essas coisas claro que devia começar a haver aulas sobre orientação digital o que é que tu queres ser nas redes sociais o que é que tu queres ser no mundo digital e certo esse é um caminho que tem que se fazer ok agora se isso vem do governo se vem por imposição decreto de lei blá 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 pá eu não sou político e nem quero ser uma coisa eu te digo não me atraem nada à política ok portanto eu não estou preocupado com isso mas acho que do ponto de vista de comunidade e do ponto de vista de sociedade claro que nós não estamos preocupados com isso porque tenho uma filha que caminha para lá e que eu sei claramente que vou ter esses medos todos 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 eu vou tê-los ok e portanto eu acho que hoje do ponto de vista de educação a única forma que eu vejo a se resolver este problema é efetivamente havendo uma aproximação entre os pais e a escola e quando eu digo isto não estou a falar de negócios que é ai a educadora põe os resultados do filho em não sei o que numa plataforma online e que depois partilha vídeos bonitos num grupo de facebook pá isto não é cultura digital isto é vaidosismo ok é a escola a querer mostrar que o seu filho já aprendeu a dizer o A o B e o C isto não é educação digital isto é utilizar ferramentas digitais portanto e este tema sim este tema é muito preocupante a mim e pá e é um tema que de vez em quando me venho porque a minha filha tem um ano e três meses e eu como eu estava a dizer no início e depois acho que até nem conclui esse raciocínio eu sempre trabalhei pá overnight long ok 3, 4, 5, 6 da manhã quando nasceu a minha filha eu decidi que chegue a casa às 7 e pouco ok e não trabalho mais eu ponho o telefone de lado PC a não ser que seja algo urgente o som que está em baixo ok mas afasto isso acordo todos os dias às 5 da manhã e começo a trabalhar às 5 da manhã todos os dias o meu dia começa às 5 da manhã todos os dias às 9 da manhã quando as pessoas estão a começar a trabalhar eu já vou com 4 horas de trabalho ok já estou com um ritmo frenético vou tomar o meu banho chego ao escritório para a volta das 10 e tal se não tiver reuniões ok isto para quê? para conseguir separar-me do tal mundo digital porque pá João trabalhas com as redes sociais como é que não estás sempre nas redes sociais pois tenho que estar tenho mas se eu não tivesse esta sanidade de sair das redes sociais e isto para dizer o quê aqui eu tenho este esforço eu faço este esforço de que tanto não levar o telemóvel para o quarto por exemplo deixo cá fora mas mesmo assim e todo este esforço que eu faço genuíno mesmo assim a minha filha pega no telemóvel e sabe clicar e clica e começa pá 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 que é lá o papagaio agora da Xana Toc Toc o papagaio trapalhão ou não sei o quê e já sabe o que é o papagaio trapalhão e o panda e essas coisas todas e que se a Verónica pega no telemóvel para ligar do telemóvel à Chromecast da Chromecast para começar a dar os conteúdos que nós queremos que ela veja mal a Verónica pega no telemóvel ela faz assim à cabeça para a televisão pá e às vezes eu digo assim e nós fazemos um esforço verdadeiramente grande para não estar com os telemóveis para não estar com essas coisas todas pá e como é que isto acontece efetivamente tu não consegues controlar tu não consegues controlar e não é na escola que ela aprendiste ela não está na escola não é com os outros é connosco que ela aprende isto e às vezes acho que os pais não têm essa sensibilidade que é em casa que eles aprendem isso é em casa que eles aprendem a estar no Facebook é em casa que eles aprendem a comentar e a fazer coisas menos boas certo na internet quando o pai diz assim ou a mãe diz para o pai olha já viste olha esta que gorda ou já viste esta aqui a dizer que é muito feliz com o marido e está sempre a discutir é isto que os miúdos estão a captar das redes sociais e depois replicam nas redes sociais isto se é perigoso naturalmente que a resposta é sim ok se as pessoas estão preocupadas com isso não pá portanto se tu vives bem com isso não é problema e se não é problema não é falado e se não é falado está tudo bem portanto é um bocadinho isto eu acho que claro que é perigoso pá certo eu não sei se isto é comum ou não mas pá eu estou a sair de casa e o meu Google Maps diz-me que faltam 23 minutos até ao trabalho mas pá mas eu nunca marquei que ali era onde eu trabalhava eu não sério eu não sei onde é pá aonde é como é que ele sabe eu posso fazer aquele caminho todos os dias eu venho para Lisboa muitas vezes e porquê que o Google não me diz faltam 300 e tal quilómetros até ao teu trabalho eu venho esta semana para a semana venho outra vez como é que ele sabe que falta 23 minutos com trânsito ou sem trânsito eu não sei qual é a mensagem que me aparece mas eu fico pá isto aconteceu começou-me a acontecer há cerca de 15 dias isto e eu já vou para o trabalho há muito tempo ok como é que eles sabem isto pá eu fico horrorizado fico durante meio segundo é isto que as pessoas estão procurando eu lembro-me que pá quando eu desportei para as redes sociais em 2014 na altura falava-se muito no Snapchat portanto o Snapchat estava super emergente e uma amiga minha publicou os termos e condições do Snapchat e o Snapchat dizia nós podemos usar a tua imagem a tua voz e tudo o que tu tiveres num spot publicitário e tu podes reclamar zero de direitos de autor pá e as pessoas continuavam a usar o Snapchat pá portanto pá sim é perigoso é perigoso é perigoso e tudo aquilo que tu quiseres dizer que é cabinhoso não é? é penoso é doloroso é mas ninguém quer saber é a raça humana a ser sacrificada por um mundo melhor pá nós estamos a ser sacrificados nós estamos aquilo que nós fazemos aos ratos a servir de cobaias estão as máquinas agora a fazer a nós as máquinas estão a fazer do ser humano uma cobaia vocês dizem assim ai mas vai durar anos vai durar décadas vai ser para ainda quinta, sexta, sétima geração mas aqueles sexos que a gente faz nos ratos e faz naqueles animaizinhos e que são cobaias nós hoje é como se estivéssemos todos em gaiolazinhas para estas empresas e eles estão a fazer as mesmas coisas que os santistas faziam com os ratos e hoje ainda fazem e não sei o que estão essas máquinas a fazer connosco e nós conseguimos continuar a viver com isto portanto sim nós somos cobaias a raça humana neste momento está a ser cobaia do AI para ser fancy o AI e o povo humano quer tudo de borla que ao mesmo tempo dá o bem precioso que mais tem que é a sua privacidade os seus dados porque nós achamos que isso não custa dinheiro e nós hoje o bem mais precioso que tu tens é quantos dígitos é que têm a tua conta bancária esse é o bem mais precioso que tu tens até te falta a saúde e até te falta tudo o resto esse é o bem mais precioso que tu tens e eu não estou a dizer que eu sou diferente para longe de mim o que eu estou a dizer com isto é que nós dá-nos todos o bem mais precioso que nós temos é o bem mais precioso que tu tens e o bem mais precioso é o bem mais precioso